Música Música Boa noite aos amigos Amigos aí do CQCS, a todos os corretores de seguros da Bahia É grande satisfação que nós estamos aqui cumprindo o nosso calendário Com satisfação é o forró 5 que todos os anos nós fazemos aqui Na verdade é o São Pedro e a casa está cheia E pretendemos agora no segundo semestre, já que estamos encerrando as atividades do primeiro semestre Temos novos eventos, temos a festa de final de ano Temos o congresso em outubro lá em São Paulo E estamos com atividade grande dentro das delegacias de toda a Bahia No atendimento do DPVAT Vamos montar escritórios em Barreiras, em Feira de Santana Então encerrando nossa programação no primeiro semestre E para o segundo semestre teremos muito trabalho Boa noite a todos Mais uma vez O Clube dos Seguradores está aqui Prestigiando o forró do Sincó Bahia Vai ser uma noite maravilhosa Uma noite de confraternização Para a gente comemorar Essa festa que é genuinamente Nordestina Então para nós que fazemos o clube é uma honra e um prazer Sempre ser convidado e participar de um evento grandioso como esse Então mais uma vez obrigado Bom forró ainda, bom São Pedro para todos E viva a Bahia Com todos os corretores, com muita alegria Com muita alegria E para a ministra, a diretoria do SUFORM O mais recebendo Essa festa tão alegre Com todos os nossos corretores aqui do mercado O mais recebendo